Pessoal, vamos falar sobre essa reportagem da Intercept, que é bem interessante, sobre como Olavo de Carvalho ganha muito dinheiro. É a personificação da inveja essa matéria, vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Essa Pauta Custou 99 Satoshis, obrigado a quem sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Intercept fez essa grande matéria, a revelação, dizendo que olha só que absurdo, o Olavo de Carvalho edita os livros dele através de uma empresa chamada Sedete, que vende bastante coisa, inclusive o Olavo recebeu mais de 106 mil reais da Sedete em 2017, como ele mesmo informou na declaração do imposto de renda, não sei o que lá. Repara que eles tratam isso como se fosse uma coisa altamente ilegal, né? Não, o cara tem um livro, escreveu um livro, botou o livro na editora, a editora vendeu, as pessoas compraram o livro, ele recebe uma parte disso daí como direito autoral, é normal, é assim que funciona. O mercado de edição de livros, né? Todo livro é assim. Você escreve o livro, bota pra vender, editora, realmente a editora faz a parte de produção do livro e venda, e você recebe uma parte por isso daí, recebe um caraminguá lá no final das contas. Repara como ele tá falando, né? Ele tá falando que não, que absurdo, não sei o que lá, que isso movimenta todo o mercado porque vários outros bolsonaristas, como Alando Santos, Bernardo Kister, Sarah Winter, e não sei o que lá, e tal, todo mundo ligado a essa Sedete, olha só, não sei o que lá, como se fosse uma grande coisa. Na verdade, o que você vai ler mais aqui embaixo, eles falam sobre isso, é que é uma editora que se especializou num modelo de negócio de livros de vendagem reduzida em longo tempo. Ou seja, quando você lança um livro novo, tipicamente você tem uma vendagem alta no início, e depois isso cai muito rapidamente. Em determinado momento, a editora para de publicar o seu livro, porque ela entende que ficar mantendo aquele livro, gerando edições adicionais daquele livro no tempo, não compensa, porque ele tá vendendo pouco ao longo do tempo. Essa editora se especializou num modelo diferente, aquele livro que você lança, e vai vendendo ao longo do tempo um pouquinho. Não precisa vender uma grande quantidade, vende um pouquinho ao longo do tempo, e aquilo tem uma sustentação em termos de modelo de negócio, perfeitamente razoável. É um modelo de negócio campeão pelo que se vê, né? E como é que eles conseguem isso? Eles conseguem isso através de, justamente, parceria com youtubers e influencers, né? Ou o pessoal da direita, influencers da direita. É lógico, se você tá vendendo livros que é um catálogo conservador, um catálogo de ideias conservadoras, religiosas e coisa e tal, de direita, naturalmente você vai procurar influencers, vai procurar youtubers de direita, é evidente, né? E da mesma forma, o youtuber, que é a pessoa que anuncia o negócio, ganha lá um caraminguá de comissão de venda. Perfeito. É um modelo de negócio perfeitamente razoável, todo mundo satisfeito, ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a comprar livro, ninguém é obrigado a vender livro, ninguém é obrigado a nada. As pessoas fazem isso porque elas veem uma oportunidade aí. E os livros vendem bem porque, no final das contas, tem gente que compra, tem gente que tá interessada. Como eu falei pra vocês, esse é o grande erro desse pessoal. Eles acharem que a direita é como a esquerda. A esquerda, ela é organizada, ela tem realmente uma estrutura pra vender as coisas, pra impor ideias. Ela é toda feita em cima dessa visão de você disseminar ideias, vender ideias. A direita não, a direita cresce porque é orgânica, porque as pessoas naturalmente, principalmente aqui no Brasil, são essencialmente conservadoras e religiosas. Elas acabam buscando esse tipo de coisa. É a questão da informação descentralizada e distribuída que eu falo tanto. O fato da internet ter permitido essa ligação dessas pessoas trouxe uma coisa totalmente nova no mercado, né? Antigamente você não tinha isso, você não tinha como uma editora que fizesse esse tipo de livro. Como é que ela ia vender esse tipo de coisa? Ia botar anúncio na Globo? Não dá, porque anúncio na Globo é caro pra caramba. Anúncio em jornal, muito pouco efetivo. Então, assim, esse tipo de negócio é o tipo de negócio que foi viabilizado com a era da informação descentralizada e distribuída. Mas não é o único, são vários. E o que é bacana nisso? Isso reforça o problema de origem da esquerda, o problema de origem desse pessoal, né? O The Intercept tá aqui justamente chorando, porque ele, como toda mídia socialista de esquerda, a mídia tradicional socialista, estão falindo, não conseguem fazer nada, não conseguem vender os folhetins deles, nem de graça, alguém quer, hoje em dia, o Globo, Folha de São Paulo, essas coisas, tudo virou um folhetim comunista do início ao fim. Ninguém quer aquele troço, eles estão com dificuldade até de conseguir anunciante, porque se ninguém quer ler, pra que o cara vai anunciar ali, não é mesmo? No final das contas, eles estão inconformados, porque eles estão no lado errado do mercado. O que o público quer, o que a população brasileira quer em grande monta, é justamente essa coisa mais conservadora, mais religiosa, e estão consumindo muito. Aí, lógico, estão consumindo muito, as pessoas querem esse negócio, ninguém tá obrigando ninguém a comprar nada, as pessoas compram o livro se quiserem, e quando elas querem comprar livro, elas movimentam esse mercado, acabam ajudando todo mundo, desde o influenciador até o escritor do livro, a livraria, e lógico, a editora também, né? Aí eles colocam uma coisa aqui, que tem uma foto, que não sei o que lá, que é o Foro de Paraty, que é a cúpula do círculo da extrema-direita brasileira. Olha isso. Compara. Engraçado que no início eles falam aqui, negócio, não, que as teorias da conspiração da direita, não sei o que lá, que as teorias da conspiração que unem bolsonaristas, e não sei o que lá, olha o nível do cara, né? Lembra, o Foro de São Paulo já foi chamado de teoria da conspiração, mas vai ver, é um congresso com um monte de gente, um monte de político, bandeiras, pessoas falando abertamente sobre isso. O Foro de Paraty que eles tentam colocar aqui é um pessoal que estava lá numa casa de campo em Paraty, batendo papo sobre o assunto, e teve a ideia de fazer esse troço. Caramba, hein? Que fórum, hein? Isso aqui é preocupação mesmo. Aí eles mostram esse negócio aqui, como sendo editora, mas repara, isso aqui é um condomínio de empresas, não é a editora, não é isso tudo, não. Ela alugou um desses galpões aqui, um desses troços aqui, ela alugou, é um negócio que existe hoje em dia, é um condomínio empresarial, você aluga uma área junto com outras empresas, tem a vantagem de ser, vocês racharem a parte de segurança, de infraestrutura, coisa e tal. Então, essa editora é um pedaço disso aqui, mas é um módulozinho desse aqui só, não é essa coisa toda aqui não, né? De qualquer forma, tá fazendo dinheiro, tá todo mundo satisfeito, o pessoal tá vendendo, o Nando Moura também parece que faz parte disso aí. Realmente, se você olhar nesses youtubers de direita, a maior parte deles fala esse tipo de coisa, não, compre o livro na minha livraria, não sei o que lá, não sei o que lá. E, gente, olha só, não tem nada de errado nisso, pô. O cara tá falando, vendendo uma propaganda pro público dele. Ninguém é obrigado a comprar nada, a pessoa compra se quiser, pô. Se quiser, tá ótimo. Ela conseguiu um produto, comprou um produto que ela queria, e vai ter, e com isso alimenta todo esse mercado, toda essa indústria. É excelente isso, né? E você vê que o pessoal da Intercept tenta fazer isso aqui como se fosse uma coisa, assim, absurda. Nossa, como eles fazem isso, que absurdo. Mas, na verdade, tem dois lados aí, né? Tem um lado da inveja pura, né? Dá pra ver, né? Como eu falei pra vocês já em outros vídeos, o comunismo é a personificação, é a exteriorização da inveja. A inveja é dita de uma forma mais bonitinha, né? Então, esse pessoal é naturalmente invejoso. Esquerda não tem como ser de outra forma. Então, tem muito isso aqui. Mas outra coisa também é a questão do doxing, né? Eles estão claramente fazendo o doxing com a Sedete aqui. Eles estão apontando a Sedete, como, olha só, esse pessoal todo com a Sedete. Que aí vai vir os magistrados lá do STF, os iluminados do STF, e vão daqui a pouco querer fazer alguma coisa. Aí vai vir alguém da esquerda querer tacar fogo na empresa, sei lá, fazer um negócio qualquer. Chama-se doxing. Quando você pega o nome da pessoa e começa a falar mal dela, olha só. E ela, inclusive, está nesse endereço aqui, olha só. Fica nesse endereço aqui, tá vendo? No número 8. Eles falam aqui embaixo. No número 8, nesse endereço aqui, viu? Doxing que chama. Enfim, então é isso daí. De parte estão fazendo esse troço todo, mas não dá pra negar. A parte impressionante da coisa é o problema da lógica fundamental dessa coisa. Porque eles falam como se houvesse uma grande conspiração, alguém financiando isso. Não, quem financia esse dinheiro todo está vindo de quem compra livro. É o pessoal comprando livro e gerando dinheiro pra todo mundo ali no mercado. Ótimo, excelente. Assim que funciona mesmo. Aliás, tem isso na esquerda também, lá nos Estados Unidos. Tem esse tipo de coisa pra esquerda. Não tem problema nenhum. É um mercado como qualquer outro mercado. Compra livro quem quer. A questão que eles estão se ressentindo aqui é que eles estão descobrindo, a duras penas, que o brasileiro médio não é o cara do Leblon, o socialista do Leblon, que fica ali cheio de esquerdice pra cima e pra baixo. Ao contrário, o brasileiro médio é bem diferente disso. É muito conservador, é muito religioso. Chega a ser engraçado que eles falam aqui de Barão Geral, não que Barão Geral é um lugar conhecido por ser um ambiente acadêmico e ninguém vê mérito acadêmico nos livros. E por que livro só se compra se tiver mérito acadêmico? Então Harry Potter tem que acabar a edição de Harry Potter porque não tem mérito acadêmico ali, né? Pô, meu amigo, livro é livro. O pessoal lê porque gosta de ler. Não interessa se tem mérito acadêmico ou não. Os caras estão se doendo mesmo. Estão se caramba como pode. Sabe aquele meme do pessoal esquerdista revoltado? É realmente muito engraçada a história, cara. Realmente é impressionante. Estão fazendo doxing. Olha a foto dos caras. É doxing puro que eles estão fazendo aqui. Impressionante mesmo. Bom, enfim, como eu falei pra vocês, isso é a esquerda entendendo a informação descentralizada e distribuída e se chocando com o poder dela. Calma, vocês vão se chocar muito mais porque é verdade. O estabelecimento político está se voltando contra isso. Está querendo matar esse embrião de conservadorismo, de direita que está surgindo aí porque isso não interessa a eles. Fizeram aqui lá nos Estados Unidos. Estão tentando fazer nos Estados Unidos. Estão tentando fazer aqui. Adivinha? Não estão conseguindo. E não vão conseguir. Pode ser que consigam derrubar a empresa, a Sedete. Pode ser que consigam, bicho. Esse pessoal é poderoso. Eu já falei pra vocês, a esquerda tem uma estrutura hierárquica com muita gente poderosa lá dentro. Pode ser que faça um negócio desse tipo? Pode ser que faça. Pode ser que desmonetizem todos os canais que não sejam de esquerda do YouTube? Pode ser. Vai fazer diferença no final das contas? Não. Porque o que faz diferença no movimento é justamente a informação entre as pessoas. Por mais que você tire os grandes divulgadores, tirem os grandes canais de comunicação, no final das contas, as pessoas falando entre elas se descobrem mais conservadoras e religiosas do que essa turminha do Leblon gosta de imaginar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.